O estelionatário eleitoral ataca mais uma vez. Já não bastasse a legalização das drogas e do aborto, agora também o ministro do Lula de Direitos Humanos instituiu o banheiro unissex. É isso mesmo. Instituiu-se o banheiro para todas as escolas do Brasil, incluindo para menores de idade. Artigo 5º. Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero quando houver de acordo com a identidade e ou expressão de gênero de cada estudante. E eu venho denunciando isso há bastante tempo, já faz um ano. Desde o dia que eu denunciei um trans no banheiro da minha irmã. Agora, presta atenção, porque isso aqui a mídia não vai te contar. Esse vídeo que eu estou mostrando aqui foi gravado pela minha irmã, que estava dentro do banheiro feminino, enquanto ele também estava. E, obviamente, eu como irmão, cidadão e vereador, e tenho prerrogativa para isso, eu denunciei. Afinal de contas, eu acredito que o banheiro não seja um local de ideologia, mas sim anatômico. Homem no banheiro de homem, mulher no banheiro de mulher. E aí juntou o Jornal Nacional, Globo News, a mídia inteira, dizendo que, basicamente, eu era quase um condenado. Sendo que virar réu não significa que você é um condenado. Pelo contrário, a justiça, basicamente, recebeu a denúncia, o que é um procedimento padrão. Aí me vem a Daniela Lima, é aquela mesmo, que falou isso aqui. Raquel, 25 mortos, um policial. E o discurso da polícia é que estava todo mundo fortemente armado. Aparentemente, estavam muito armados, mas não sabiam atirar, né? Porque eram 24 armados e mataram só um do outro lado, mas morreram todos esses, né? Dizendo que o que eu fiz é nojento. Daniela, nojento eu acho isso daqui. Toalete de todes. Estudante grava partes íntimas de alunas em banheiro unissex e é preso. Engraçado que eu não vi um pio seu a respeito disso aqui. O que teria acontecido comigo, hein, se eu dissesse, por exemplo, que banheiro unissex só pode ter saído da cabeça de Satanás, como o Lula fez? Agora inventaram a história do banheiro unissex. Gente, eu tenho... Tenho família. Eu tenho filha, eu tenho netas, eu tenho bisnetas. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. Que agora ele mesmo está instituindo isso no seu governo. Mas durante a campanha... Ah, o Lula vai fazer banheiro unissex. Já ouviu falar isso, né? Já. Eu acho que você não acredita. Mas parece absurdo, né? É absurdo. Esse cara não tem respeito. Eu sou pai de cinco filhos, eu tenho oito netos, dos quais quatro meninas e tenho uma bisneta. Esse cara pensa que pode mentir de qualquer jeito, as pessoas acreditar. Não é possível as pessoas terem o desplante de contar uma medida dessa no microfone, dentro de uma igreja. E graças ao Lula, cenas como essa daqui vai se tornar cada vez mais normais. Você nasceu homem, eu nasci mulher. Então se está discriminado aqui, cada um usa o seu. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Espere a polícia chegar, tá bom? Tenho certeza disso absoluta. A senhora não tem direito de definir o que eu sou. É, meu filho, minha filha tem o direito de usar o banheiro junto com o homem. E se você reclamar, vai acontecer isso daqui. Cara, mas você é um cara. Eu não sou o cara. Não tem nada que me impeça de meter a mão na tua cara. Você vai? Você vai? Você vai? Você vai? Garota. Me sei. Você me respeite. Me respeite. Garota. Me respeita. Me... O debate aqui não é ser contra ou a favor dos homossexuais. Até mesmo porque cada um faz o que quiser da vida. A grande questão aqui é com os ativistas homossexuais. Que querem te impor a qualquer custo. Ou seja, é a estrutura da realidade que está em jogo. Basta você discordar da realidade que você está vendo. E automaticamente você é um transfóbico. E um criminoso. E por fim, lembra disso aqui na época eleitoral? TSE determina a exclusão de fake news de que Lula implantaria banheiro unissex. Ou seja, eles podem mentir a todo tempo. E se você acusar a mentira deles, você se torna o mentiroso e o criminoso. E sim, chegou o dia que a gente está tendo que provar que a grama é verde. Pode espernear o quanto quiser. Ela continua verde e a gente vai continuar defendendo a verdade. Custe o que custar.